Alegria do amor Queridos e amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre a exortação apostólica Alegria do amor. Nela o Papa fala de uma fecundidade alargada. Há aqueles que não podem ter filhos, diz o Papa, lembramos que o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação. E por isso mesmo que faltem os filhos, tantas vezes ardentemente desejados, o matrimônio conserva o seu valor e indissolubilidade como comunidade e comunhão de toda a vida. Além disso, a maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas expressa-se de diversas maneiras. E o Papa propõe a adoção como um caminho para realizar a maternidade e paternidade de uma forma muito generosa. E deseja encorajar aqueles que não podem ter filhos a alargar e abrir o seu amor conjugal para receber quem está privado de um ambiente familiar adequado. Nunca se arrependerão de ter sido generosos. Adotar é o ato de amor que oferece uma família a quem não a tem. É importante insistir para que a legislação possa facilitar o processo de adoção, sobretudo nos casos de filhos não desejados, evitando acima o aborto ou o abandono. Aqueles que assumem o desafio de adotar e acolhem uma pessoa de maneira incondicional e gratuita, tornam-se mediação do amor de Deus que diz Ainda que a tua mãe chegasse a esquecer-te, eu nunca te esqueceria. A opção da adoção e do acolhimento exprime uma fecundidade particular da experiência conjugal, mesmo para além dos casos de esposos com problemas de fertilidade. Ao contrário das situações em que o filho é desejado a todo custo, como um direito ao próprio completamento, a adoção e o acolhimento, retamente compreendidos, mostram um aspecto importante da paternidade e da filiação, ajudando a reconhecer que os filhos, quer naturais, quer adotivos ou acolhidos, são em si mesmos outro sujeito e é preciso recebê-los, amá-los, cuidar deles e não apenas trazê-los ao mundo. O interesse prevalecente da criança deveria sempre inspirar as decisões sobre a adoção e o acolhimento. Por outro lado, deve-se impedir o tráfico de crianças entre países e continentes por meio de oportunas medidas legislativas e controle estatal. Convém lembrar-nos também de que a procriação e a adoção não são as únicas maneiras de viver a fecundidade do amor. Mesmo a família com muitos filhos é chamada a deixar a sua marca na sociedade onde está inserida, desenvolvendo outras formas de fecundidade que são uma espécie de extensão do amor que a sustenta. As famílias cristãs não esqueçam, diz o Papa, que a fé não nos tira do mundo, mas insere-nos mais profundamente nele. A cada um de nós cabe um papel especial na preparação da vinda do reino de Deus. A família não deve imaginar-se como um recinto fechado, procurando proteger-se da sociedade. Não fica à espera, mas sai de si mesma à procura de solidariedade. Assim, transforma-se num lugar de integração da pessoa com a sociedade e num ponto de união entre o público e o privado. Os cônjuges precisam adquirir consciência clara e convicta dos seus deveres sociais. E quando isto acontece, não diminui o carinho que os une. Antes, enche-se de nova luz. Nenhuma família pode ser fecunda se se concebe como demasiado diferente ou separada. Para evitar este risco, lembremos-nos que a família de Jesus, cheia de graça e sabedoria, não era vista como uma família estranha, como um lar aliado e distante da gente. Por isso mesmo, as pessoas sentiram dificuldade em reconhecer a sabedoria de Jesus e diziam, de onde é que isto lhe vem? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Não é ele o filho do carpinteiro? Isto confirma que era uma família simples, próxima de todos, integrada normalmente no povoado. E Jesus também não cresceu numa relação fechada e exclusiva com Maria e José, mas de bom grado, movia-se na família alargada, onde encontrava os parentes e os amigos. Isto explica por que, quando regressavam de Jerusalém, os seus pais admitissem a possibilidade que o menino de 12 anos pudesse vagar pela caravana um dia inteiro, ouvindo as histórias e partilhando as preocupações de todos. pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem. Mas, às vezes, acontece que algumas famílias cristãs, pela linguagem que usam, a maneira de dizer as coisas, o estilo do seu tratamento, a repetição constante de dois ou três assuntos, são vistas como famílias distantes, separadas da sociedade e até os próprios parentes se sentem desprezados ou julgados por elas. Um casal de esposos que experimenta a força do amor sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonos, estabelecer a cultura do encontro, lutar pela justiça. Deus confiou à família o projeto de tornar doméstico o mundo, de modo que todos cheguem a sentir cada ser humano como um irmão. Um olhar atento à vida cotidiana dos homens e das mulheres de hoje demonstra imediatamente a necessidade que há, em toda parte, de uma vigorosa injeção de espírito familiar. Não só a organização da vida comum encalha cada vez mais numa burocracia totalmente alheia aos vínculos humanos e fundamentais, mas até o costume social e político mostra frequentemente sinal de degradação. Pelo contrário, as famílias magnânimas e solidárias abrem espaço aos pobres. São capazes de tecer uma amizade com aqueles que estão vivendo pior do que elas. Se realmente têm a peito o Evangelho, não podem esquecer o que diz Jesus sempre que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Em última análise, vivem o que nos é pedido de forma tão eloquente neste texto. Quando deres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não vão neles também convidar-te por sua vez e assim retribuir-te. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serais feliz. Serais feliz. Aqui está o segredo de uma família feliz. com o testemunho e também com a palavra, as famílias falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do Evangelho e do estilo de vida que nos propõe. Assim, os esposos cristãos pintam o cinzento do espaço público, colorindo-o de fraternidade, sensibilidade social, defesa das pessoas frágeis, fé luminosa, esperança ativa. A sua fecundidade alarga-se, traduzindo-se em mil e uma maneiras de tornar o amor de Deus presente na sociedade. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.